O vírus é praticamente como se fosse o primeiro ser que tem 5 bilhões de anos. Eles se reproduzem a cada uma, duas horas. Nós, qual é a nossa reprodução hoje em dia? Um, dois filhos? Zero filhos? Três no max? Mas o surto que a gente viveu aí nos últimos tempos, o ressurgimento do surto do sarampo e da febre amarela, é por causa de um mito. E qual é esse mito? Que vacina não serve pra nada e que se você tomar vacina você vai ficar doente. Mas, gente, aí eu tenho que fazer uma meia-culpa. Grande parte dos mitos que a gente vai conversar hoje nascem da própria ciência. Como começou o movimento antivacina? Começou com um artigo científico de um médico publicado na Lancet, que é uma das melhores revistas de medicina do mundo há mais de 100 anos. Nem todos os mitos nascem da ciência. Mas nós temos vários, alguns, eu vou lembrar aqui de mencionar, mas nós temos alguns mitos que sim, nascem da própria ciência. O da vacina, em especial, nasce da própria ciência. Até poderia existir uma parte da população que achava, ou sempre achou, sempre desconfiou da vacina. Mas não é exatamente isso que aconteceu. O movimento antivacina foi um movimento muito forte. Mas o médico responsável pelo artigo que foi publicado na Lancet, publicou em 2008, esse movimento já existia, foi acirrado. Eu acho que em 2010 ele foi retirado da medicina. Ele é proibido de exercer a profissão. Porque, na verdade, ele não só cometeu um erro, esses erros são possíveis, mas ele fraudou. Mas é muito sério, é por isso que é cada vez mais difícil a gente publicar cientificamente. E quando eu me arrepio, é porque o quanto eu sofro pra escrever um artigo. Porque pra ele ser aceito. Porque o que que acontece? Até eles retirarem o artigo de circulação, ele já tinha causado um estrago muito grande. Depois do estrago muito grande ser feito, é consolidada uma crença. E pra você destruir essa crença coletiva, é muito difícil. Existe uma cadeia, existe uma cadeia de depois que um estudo fica muito famoso, faz muito sucesso, você vai pra mídia e ela fica uma coisa gigantesca. Por exemplo, outro mito, que os esquimós, que na verdade a gente não pode mais falar esquimós, que são os inuits, percebem várias diferentes cores. Brancos, diferentes, muito mais brancos do que a gente. Já ouviram falar disso? É um mito. Como nasceu esse mito? De um erro jornalístico. Ele nasceu na ciência. Mas ele nasceu de um erro jornalístico que se propagou como um telefone sem fio. E até hoje muita gente acredita que eles realmente são capazes de ver mais brancos do que a gente. Discriminar mais diferentes brancos. Esse nasce na mídia. O da vacina pode não ter nascido no artigo científico. Pode já existir lá o movimento hippie em cima disso? Isso com certeza, mas ele fica consolidado e aí ele fica mais difícil ainda de você destruir esse mito. A questão da vacina, eu mostro que é uma meia-culpa científica. Que na questão da vacina teve um papel de um erro, de uma fraude na verdade científica muito grande. Só que olha só, era um artigo por um grupo gigantesco. E quando ele mostrava que existia uma associação entre receber a vacina e desenvolver o autismo, todos esses grupos acreditaram e assinaram o artigo. Só que aí, como era uma informação muito relevante mundialmente, esses grupos e outros grupos tentaram replicar com os próprios dados que eles tinham contribuído para o artigo e outros com outros dados e não conseguiam verificar. Essa associação, essa que a gente chama em ciência de correlação. E aí o que eles começaram a fazer? Escrever para a Lancet e pedir para retirar o nome deles. E aí depois acabou sendo retirado o artigo inteiro. E depois ele foi proibido de exercer medicina. Porque mais, no paralelo, ele estava dando consultoria e recebendo dinheiro de pessoas que estavam processando as empresas, as farmacêuticas, que eram as fornecedoras das vacinas cujos filhos tinham tomado. Ou seja, é o ser humano para... Não, não. Ele dava a consultoria para o escritório de advocacia. Porque essas pessoas que tinham um filho diagnosticado com autismo, acreditavam que o filho tinha se transformado em uma criança autista porque tinha recebido a vacina. Porque o que acontece nessa idade que aparece o autismo? Dois, dois anos e meio, três anos de idade, varia. É a idade que na semana passada você tomou uma vacina. E as pessoas estavam já, até mesmo antes do artigo, e eu acho que parece que as pessoas já estavam meio que pensando Ah, ele estava ótimo. Tomou a vacina e na semana seguinte ele estava com um comportamento estranho. Ah, ele estava com um comportamento estranho. Ah, ele estava com um comportamento estranho.